Cheguei! É agora! Fala galera, meu nome é Edu Primitivo, estou aqui no Aterro do Flamengo hoje para começar o quadro Você é o Chefe, o quadro mais amado aqui do Brasil e sem muita enrolação vamos para o primeiro desafio que é o seguinte O meu sogro ontem conversando comigo no sofá me deu uma ideia Chega para alguém e fala assim, eu não vou com a sua cara, irmão Que isso, sogro? Está boladão? Você falou que não vai com a minha cara? Mas eu vou fazer essa pegadinha, um abraço, seu Venâncio Estamos juntos, essa pegadinha é para o senhor Mas antes de começar a pegadinha eu quero deixar uma dica Se você tem dificuldade de se relacionar com a mulherada Se você não sabe pegar a mulherada, se você não sabe como chegar na mulherada Aqui no primeiro link da descrição tem uma dica infalível Você pode clicar e conhecer, porque é uma bela de uma dica infalível Para você começar a conversar bem com a mulherada Mas olha agora, depois de clicar no primeiro link da descrição Metralhe o like e solta a vinheta, editor Falem aqui, né? Deixa eu te mandar a real, não vou com a tua cara, irmão Que isso? Não vou com a tua cara, não se mete não, que eu também não vou com a tua Que? Não vai com a minha? Eu não vou com a cara de nenhum dos dois Não vou com a cara de nenhum dos dois Parece o pudim ambulante Parece o que? Ó, não vou com a cara de nenhum dos dois, beleza? Não vou com a cara de nenhum dos dois Não vou com a cara de nenhum dos dois Sabe por que? Sabe por que eu não vou com a cara de nenhum dos dois? Porque eu vou com a minha, ó Vou com a minha cara mesmo Fala aí, irmão Deixa eu te falar Opa nada, opa nada Deixa eu te falar Eu não vou com a tua cara, irmão Eu te conheço? Eu não vou com a tua cara Foda-se, cara Foda-se Foda-se Eu continuo não indo com a tua cara Cara, tô nem aí Procura outra pessoa pra não ir com a cara aí Não vou procurar outra pessoa porque eu não continuo indo com a tua cara Sabe por que? Eu vou com a minha, irmão Eu vou com a minha Eu consigo ir com a minha Primeiro desafio concluído aqui no canal do Edu Primitivo Obrigado, seu Venâncio, pela dica, hein Agora vamos para o segundo desafio que é o seguinte Edu, chega para alguém e peça informação para cometer um assalto em um banco Meu Deus, no Rio de Janeiro isso vai dar problema, hein É, qual foi quem deu a dica? Marcela, né Marcela de Sorocaba Marcela de Sorocaba, você quer me matar, né Então, beleza Vamos, mas ó Não se esqueça Clique no primeiro link da descrição E pare de passar vergonha na hora de conquistar a mulherada, hein Você que tá aí assistindo e tá afim daquela sua amiga e não sabe como chegar Primeiro link da descrição E vamos ao desafio de tu Fala aí, irmão Fala aí, irmão Boa tarde Boa tarde Suavidade? Suavidade Suavidade, tranquilidade, na boa, né Na boa Velho, ó Deixa eu te mandar a real aqui agora Tu tá olhando bem na minha cara, que eu tô percebendo Tô, né Mas tu nunca me viu na vida, valeu? Tu nunca me viu na vida, tá ok? Tá ok Então deixa eu te fazer uma pergunta de boa Não é nada contigo não, irmão Sou papo de homem aqui agora, papo de homem mesmo, pra não chamar a atenção da polícia Deixa eu te falar, velho Pedi uma informação aqui Onde tem um banco pra eu assaltar aqui? O quê? Um banco nessa região aqui pra eu assaltar Eu quero ganhar um banco hoje e ficar rico nesse final de ano Papo de torcer esse, irmão Ficar milionário, quero ficar milionário Tô mandando a real, mano Tô de boche contigo, tô falando papo de homem Não, não fica de boche comigo, não Não sei não Me leva até um banco aí, mano Me leva até um banco numa boa, só isso, velho Não levanta e não chama atenção, velho Só me levar num banco, mano Velho, só me leva num banco Vamos seguir então, vamos seguir então, mano Me dá aí, me dá aí a dica aí, mano Me dá a dica aí, irmão Me dá a dica aí, irmão Me dá a dica aí Me dá a dica, compadre Me dá a dica, irmão Me dá a dica aí, compadre Vem cá, vem cá Me dá a dica aqui, irmão Vou contigo então, vou falar que tá contigo Olha o copo da polícia aí, caralho Olha o copo da polícia aí, ó A merda aí, ó Ah, não, não Ainda bem que é um bombeiro Deixa eu te falar aqui, mano Deixa eu te falar aqui Relaxa, mano Relaxa aí, fica de boa A brincadeira que eu tô gravando aqui pro canal É do primitivo aqui Tá tranquilo, irmão A câmera lá, chega aí, pô A brincadeira do primitivo Posso colocar numa brincadeira? Pode, pode sim, cara Fica à vontade Deixa eu te falar aqui É uma brincadeira de pegadinha O pessoal na internet sempre fica de reclamação aí Porra, os caras, tu fica assustando os caras no Rio de Janeiro Tu ficou puto comigo? Tá puto comigo? Não, pô, não tinha isso Tá levando de boa na brincadeira? É que de vez em quando aparece uns doidos aí Eu almoço, eu trabalho aqui perto Eu almoço, de vez em quando aparece uns doidos aí Com as perguntas meio estranhas mesmo É sem noção mesmo? É, as perguntas sem noção Mas essa galera que fica puta aí Fica falando Pô, tu faz pegadinha pra assustar os outros Pô, o pessoal é cheio de mimimi Tu ficou com raiva de ter caído? Não, que isso Ficou alguma Cara, a gente, vou cair uma pegadinha e não tá com raiva aí, ó Não, de forma alguma Posso colocar na brincadeira? Marcela de Sorocaba Muito obrigado pela dica da pegadinha Eu quero mandar um salve pra galera de São Paulo Jundia e Sorocaba Tamo junto A galera sempre presente aqui nos comentários E se você tem alguma empresa de viagens Ou qualquer tipo de empresa E quer patrocinar o Edu Primitivo e o Rogério A continuar viajando pelo Brasil Para trazer pegadinhas pra você Mande um e-mail que tá aqui nos comentários Na descrição E agora, sem muita enrolação Vamos para o último desafio Que é a pegadinha do Profeta Eu já mexi com os macobeiros Já virei pade santo Já fui pastor E agora eu sou o Profeta Mas eu não vou falar muito, não Eu só quero 80 mil likes Se tiver 80 mil likes Vai ter a parte 2 dessa pegadinha Beleza? Tamo junto E solta o desafio, editor Fala meu amigo Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom Tranquilo? Velho, eu tô passeando por aqui pelo aterro Qual o seu nome? Rafael Rafael, me chama o Edu Eu sou o Profeta, cara Mas todo mundo não leva a sério Esse meu jeito Porque eu sou meio despojado mesmo E eu tive uma visão, cara Eu tava indo almoçar Eu não gosto nem de falar isso pras pessoas Porque as pessoas nunca acreditam no que eu falo Tô até sentindo um clima bem pesado aqui Eu tô até passando mal Não consigo nem respirar direito A morte vai vir te buscar, cara A morte vai vir te buscar E vai ser nesse parque do Flamengo Isso é sacanagem, né? O que é isso? Cara, eu tô sendo bem sincero contigo Eu tô te dando bem a dica Pra você tomar cuidado aqui no Flamengo A morte vai vir te buscar nesse parque Sendo sincero contigo, cara Pra tomar cuidado Hã? Sacanagem Por quê? Bom, cara Eu tô tentando salvar a tua vida Mas tá de boa Vou almoçar ali que eu tô cheio de fome Mas toma cuidado, por favor Toma cuidado Fica de boa aí, tá? Por favor Que a morte vem te buscar E ela não brinca em serviço Tá bom, querido Valeu Um abraço, cara Espero que Espero que fique tudo bem Cheguei É agora Caraca, cara Ai, que dor de cabeça Qual foi? Dor de cabeça, velho Velho, deixa eu te explicar aqui Qual o teu nome? Luan Luan, tudo bem? Tudo bem Eu tive uma visão, Luan Agora Eu tive uma visão, cara Eu tô pedindo pra você tomar cuidado, cara O que acha? Acho que a morte vem te buscar hoje Aqui nesse parque, mano Coita, maluco A morte vem te buscar A morte vem te buscar, mano Tenho certeza Tô falando sério, Luan Tô falando sério A morte vem Ai Luan A tua vida tá muito em perigo, Luan Ai Luan A tua vida tá em perigo, Luan A morte vem te pegar Toma cuidado, por favor Toma cuidado, por favor Toma cuidado Toma cuidado, cara Toma cuidado, por favor Toma cuidado Cheguei É agora É agora É agora Ai Ai Cara, eu tô tendo uma visão, cara Ih, alacão, malucão É Tá rindo por quê, cara? Tá rindo por quê? Eu tô tendo uma visão e eu posso salvar a tua vida com essa minha visão, sabia? Salve de papo Posso salvar a tua vida com a minha visão Eu vi que a morte vai vir te buscar hoje, irmão A morte vai vir te buscar mesmo, irmão A morte vai vir te... Ai Tá ficando maluco, amor Olha, eu tô vendo como é que vai ser A morte vai vir, vai te pegar nesse parque Tá ficando maluco? Ai Bom, eu tô dando um recado Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo não leva a sério Todo mundo não... Bad não Todo mundo não leva a sério quando a gente dá o papo na moral Tô dando um papo na moral e você vai morrer A morte vem te buscar Você mesmo, você não passa de hoje A morte vem te buscar Continua rindo mesmo, continua rindo mesmo Ai É hoje sim É agora É agora É agora É agora Qual é o quê? Eu Qual é o quê? Qual é o quê? Irmão Você também Opa Opa, não se mete com a morte Não se mete com a morte Tá pensando aqui A morte A morte Brincadeira, mano Brincadeira, brincadeira ali Calma aí Brincadeira ali, mano Que isso ali, ó Te filmando ali o tempo todo ali Cadê o outro? Cadê o que ia morrer? Caraca, velho Porra Por exemplo, vou tomar o... O outro morreu O outro morreu Beleza? Participou da brincadeira aqui, ó Olha lá Eu já estou filmando Fala, amigo Algum problema? Qual foi? O que foi, cara? O que tu quer? Tá passando mal? Qual o seu nome? Márcio Prazer O meu é profeta Eduardo Profeta não existe Eu sou o profeta Eduardo Todo mundo fala que não existe Até precisar de um Deixa eu te dar o papo Eu vi que a morte vai te pegar hoje Não, só quem sabe da minha morte é Deus Eu estou sentindo um clima pesado Meu irmão, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Eu estou sentindo um clima pesado em você, Márcio Eu estou tentando salvar tua vida, Márcio Pelo amor de Deus A morte vem te buscar, Márcio Não, não acredito nisso não Só Deus mesmo A morte vem te buscar, irmão Não acredito em jeito nenhum Irmão, se eu fosse você, saia daqui Não Não, eu estou tranquilo na minha sombra aqui A morte vem te buscar, irmão Só quem pode tirar a vida é Deus Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Pensou que eu não vinha? Pensou que eu não vinha? Eu vim? Eu vim! Eu vim! Ai, caraca Eita, caraca O cara foi embora, mano Caralho Ai, caraca Chegamos ao fim de mais um quadro Você é o chefe Se você gostou, já se inscreva nesse canal Pra chegar em 3 milhões de inscritos Mande esse vídeo para todos os seus amigos Mande, é só um cheque, ó Enche nos comentários Vai lá, compartilha pelo WhatsApp Facebook Tamo junto Siga o meu Instagram Arroba Edu Primitivo E siga o Instagram do Rogério Barros Tá tudo aqui na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Ó, mas não se esqueça Meta de like 80 mil likes Se bater 80 mil likes Eu volto com a parte 2 do Profeta Fui!